Sem dúvidas, a votação e a aprovação na Câmara dos Deputados da nova proposta do Fundeb, incorporando definitivamente na Constituição Federal essa fonte de recursos para o financiamento da educação básica, foi uma grande vitória. O governo Bolsonaro tentou, de diversas maneiras, desconfigurar a proposta, tentou adiar a votação, tentou transformar parte desse recurso no recurso para o financiamento da educação privada e todas essas tentativas foram derrotadas. Isso, em larga medida, se deve à mobilização que nós assistimos dos movimentos sociais, especialmente das entidades ligadas à área da educação. Foi uma mobilização histórica nas redes sociais, num período de pandemia, onde você não tem condição de fazer movimento de rua, mas as redes foram espaços encontrados para que essa mobilização pudesse ocorrer. E essa pressão funcionou. Isso mostra que quando você tem uma pauta correta e você tem uma mobilização social em torno dela, você tem sim chance de aprovar, mesmo num cenário adverso como esse que o Brasil está vivendo hoje. Agora, nós temos ainda toda a tramitação novamente no Senado e o Bolsonaro vai voltar à carga. Por isso a mobilização tem que continuar. Nós temos que continuar atentos para garantir que o texto aprovado na Câmara agora seja aprovado no Senado, em dois turnos. e nós possamos ter toda essa tramitação concluída para que efetivamente o Fundeb, da maneira como nós queremos, se torne realidade.